Códigos lucrativos. Se você caiu aqui nesse vídeo é porque você tá buscando mais informações sobre esse novo aplicativo que tá fazendo maior sucesso, os códigos lucrativos. Se você quer saber se ele é bom, se não é bom, se funciona, como funciona, onde comprar, como faz pra receber, fica aqui comigo até o fim do vídeo porque eu vou te falar todas essas informações, tá bom? Antes de mais nada eu já quero começar fazendo um alerta, que é, cuidado com o link que vocês saem clicando por aí pra comprar, porque eu recebi aí algumas informações, eu li alguns relatos de pessoas que compraram e não receberam acesso ao aplicativo. Essas pessoas muito provavelmente acabaram clicando em qualquer link e compraram em link clonado, link em pausa e aí realmente não vai ter acesso ao aplicativo mesmo, tá? Pra que isso não aconteça, pra que vocês não corram risco, eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo o link que é do site oficial do produtor, tá? Então é nesse link que vocês devem clicar pra comprar e é nesse link que vocês devem acessar caso vocês queiram ter mais informações sobre o produto, tá bom? Então vamos lá, o aplicativo ele é bem facinho de usar, ele é bem intuitivo, você perde ali no máximo uns 15, 25 minutos do seu dia utilizando o aplicativo, você clica aqui nesse link que tá na descrição do vídeo, vai lá, preenche com as suas informações, o pagamento pode ser via Pix ou cartão de crédito, você escolhe, você recebe o acesso e o passo a passo de como utilizar por e-mail, então cuidado na hora de por e-mail pra não colocar nada errado, depois acabaram recebendo o acesso certinho, tá? O aplicativo ele é compatível tanto com Android e iOS, então serve pra qualquer telefone, não tem problema, tem grupo de suporte e também garantia de 7 dias, tá? Os pagamentos são feitos via Pix direto na sua conta bancária, então assim, você clica lá, baixa o aplicativo, começa a utilizar, vai gerando os códigos, é um aplicativo de inteligência artificial que gera códigos pra grandes empresas, como a Amazon, por exemplo, tá? Então você pode ir deixando seu saldo acumular, acumular, acumular e se programar pra sacar uma vez no mês, pelo menos é assim que eu gosto de fazer, tá? Na minha opinião vale a pena, porque é um dinheiro que a gente não tá contando e nem, a gente nem tem que fazer um grande esforço pra tá gerando essa renda, né? Ali mesmo antes de dormir eu pego meu celular e começo a gerar os códigos e aí em mais ou menos 30 dias utilizando o aplicativo eu consegui gerar uns 838, 838 e alguns quebrados, 50 e poucos centavos se eu não me engano, né? Só utilizando o aplicativo de 15 a 20 minutos antes de dormir na minha cama, entendeu? Então pra mim, eu acho que vale super a pena, tá bom? Depois é só puxar esse valor, pedir transferência pra sua conta direto via Pix, cai na hora, tudo certinho, bem facinho, não tem segredo, não tem mistério, tá gente? Ninguém vai ficar rico ou milionário utilizando o aplicativo, que isso fique bem claro se alguém falou isso pra vocês, pode, ó, fugir que é golpe mas assim, pra tirar uma rendinha extra, pra fazer um extra agora pra gente utilizar nas férias, nas festas de fim de ano eu acho que vale super a pena, tá bom? Clica nesse link aqui que tá na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário vai lá, compra o aplicativo, utiliza, depois vem aqui me contar como é que foi pra vocês quanto é que vocês conseguiram fazer até o Natal, até o Ano Novo, vem me contar depois, tá? Se ficou alguma dúvida, também deixa pra mim aqui nos comentários que depois eu volto pra responder vocês, tá bom? Tchau, tchau!